Estou aqui, meu... Só o que me faltava. O que foi, meu sozinho? Já vem com mala e tudo, é? Eu vim com você, né? Ah, pronto. Eu sei que você veio atrás do cuscuz, sabe que eu postei, meu amigo. Ah, não foi, menino. O quê? Deus abençoou. Graças a Deus, né, meu sozinho? Ah, já veio de mala e tudo. Vai, eu sei o que você quer. Vai, vai comer, vai. Pronto. O outro veio de mala também. Não estou dizendo, minha gente. Era só o que faltava. Ah, pronto. É não, meu filho. Ah. O outro menino já está detonando é tudo. Cadê esse cuscuz encheado, minha gente, que estava aqui? Não estou dizendo. E o Tiago já botou o prato dele, olha. Olha, você tá linguiça aí. Achou pouco, foi fritar linguiça aqui. Já está na cozinha catando tudo, minha gente. Aproveita e já lava ali as coisas, Tiago. Deixa eu fritar a nossa garminha. A outra, Luca, já está babando aqui, viu? O conjuntinho cedeu para o Miguel. Olha o outro menino, como ela está empolgada. Olha aqui, minha gente, o Luca está arrasando, viu? Não foi três, não foi? Foi. O que tem bom gosto é ele, meu filho. Olha aqui a outra. Ela fez, chalocrétia. Olha esse pouquinho. Agora o primeiro vamos dar para o Natal, né? Agora esse primeiro, o Mingauzinho vai ficar. O Mingauzinho vai ficar na piscina, vai ser qual? Já está pensando na piscina. E agora ele sossegou, viu? Fala de mim, viu? Tiago, bota. Tiago, peraí. Não vai deixar isso aqui, né? Não, Babau, não vinha, não. Bota, rapaz, rastinho. Deixa de rastinho. Não, não vinha, não. Barpa, fica à vontade. Barpa, fica à vontade.